Salve tecladistas! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como tocar a musiquinha da Samsung, o alarme da Samsung. Esse tema se chama Morning Flower. Então eu vou fazer aqui a primeira apresentação mostrando qual é a música e na sequência eu mostro as notas pra vocês. É assim ó. Então pessoal, eu vou mostrar aqui como é que se toca com todos os dedos, só que de uma forma mais lenta, tá legal? E aí depois eu demonstro nota por nota com um dedo só. Ó. Agora pessoal, eu vou mostrar nota por nota, tá legal? Então a gente começa aqui no Sol. Sol, Mi, Dó. Lá, Sol. Mi. Sol. Fá. Sol, Fá. Ré, Mi. Mi, Dó, Sol. Dó e Sol. Lá, Sol, Mi. Dó, Sol. Lá, Sol, Si. Lá, Fá. Ré, Dó. Mais uma vez. Música E aqui para finalizar Vocês podem passear em todas as notas Até chegar no outro dó lá em cima Então tu faz aqui a posição Beleza? É isso pessoal